Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo família, muito boa tarde a todos vocês. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, tá certo? Apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo do vídeo, né? Assistindo ao canal Video Show, mais outra coisa surpreendente, né? Que aí sumiram mais duas mulheres, né? As duas mulheres na mesma época que sumiu a Lucilene, Natália Carina e Júlia Carçange, né? E também a Morgana, tá certo galera? Mais uma novidade aí no caso Lucilene e colocando aí mais duas mulheres que sumiram entre o ano de 2018 e 2019. Quase perto da mesma época que a Lucilene sumiu, né? Estava assistindo agora no canal Video Show e o rapo colega aí, o Toby, falou dessas duas pessoas, né? E aí ele também comentou da Morgana, que já foi encontrado o corpo da Morgana e tem mais duas mulheres, mais duas mulheres que desapareceram na cidade de Porto Ferreira, tá certo? E também o pescador diz que vê coisas boiando, talvez cadáver e outras coisas no rio Mogi, né? Que ele fala que vê coisas boiando no rio Mogi. E que essas duas meninas somem, a Natália Carina e Júlia Carçange. Galera, o que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, tá certo, família? Apertar as notificações e seus comentários abaixo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um forte abraço.